Bora testar todos os lápis dessa caixa de 100 cores da linha Super Soft da Faber-Castell. Gente, essa caixa é um sonho! E nessa primeira parte, vamos testar os tons roxo e rosa. A caixa tem um total de 17 lápis com esses tons. E vou deixar na tela a numeração de cada um deles. Dentro roxo, eu gostei bastante da cor do lápis 705. Sério, gente, eu fiquei apaixonada por ela. E lembrando que os lápis da Super Soft são famosos por serem bastante macios. E a verdade é que a mina de todos os lápis que eu testei nessa primeira parte apresentaram uma ótima maciez. Reparem como cada um deles tem um tom bem diferente um do outro. Com exceção dos tons 769 e 704. E olhem só essa última cor rosa. Confesso que foi a minha preferida. Comenta qual foi a sua!